Sexta-feira é dia de festa Prime, Tenda Music Club, e hoje com Toca do Vale Prime. Mais uma vez eu tô aqui com esse meu amigo, meu irmão, ele que é uma grande referência no forró. Eu tenho o prazer sempre de entrevistar ele quando vem a nossa cidade. Hoje a Tenda recebe porque é um evento Prime, ou seja, é um evento que só tá presente os tops. O Toca que é top e o Pop que é top. Eu agradeço demais, você vê a casa tá lotada, tá montando gente aí. É pequena, mas é difícil hoje em dia, do jeito que tá, dificuldade, lotar uma casa na sexta-feira, de feita aí. E sempre é preciso voltar a galera aí. Mas tá bom, tô feliz de estar aqui em Mossoró mais uma vez. Junto com a sua equipe, que você é um cara que ajuda a gente, ajuda a turma das bandas aí. A gente tem o maior prazer de estar aqui em Mossoró. Quando você chega perto de mim, a energia fica cada vez mais forte, cada vez mais. Eu fico feliz e agradecido. Toca, existe um cantor de fases e existe um cantor permanente. Podemos dizer que o Toca do Vale é um cantor permanente, ou seja, o Toca, em qualquer estação do ano, ele sempre é muito bem solicitado. E a cada música que você lança, o povo aceita. E você agora tava comentando comigo nos bastidores, com 56 anos você chega a fazer 30 shows por mês. Isso não é pra qualquer artista. principalmente quando as pessoas dizem que quando tá estourado é somente quando tá na mídia nacional aparecendo na Rede Globo, né? É verdade, eu sempre digo que eu continuo estourado cada vez mais. Não é com orgulho, mas eu acho que a gente que faz, um artista que faz 20 shows por mês, já é um estouro. E eu que faço 25, 27, 30. Esse mês de junho que passou, julho deu mais show, fiz mais show. Ou esse mês agora também, até segunda-feira vai pra 32 shows, né? Que nós vamos terminar em São Paulo, que segunda-feira Deus fizer. E eu acho que a gente pode dizer o que tem a agradecer a Deus pela força, pelo talento, pela coragem. E a galera gostar do meu trabalho, né? Eu faço tudo pro povo gostar do meu trabalho. Você vê, esse mês, dois dias que eu passei parado, eu fui pro estudo, peguei uma música do Novo Leonardo, que foi lançada na Rede Nacional. Já botei no... já tá na internet já, pra galera acessar. Partido da manhã, tô botando ela no repertório. E é um trabalho, a gente tem a agradecer a Deus, é por tudo que Deus faz pra gente. Poder trabalhar, poder mostrar o que é bom, o que eu sei fazer, cantar forró. Vou tocar. E como é que as pessoas do Sul recebem o seu trabalho? É como a gente também recebe aqui, no Nordeste? Você canta para os filhos do Nordeste lá, ou para os filhos do Sul mesmo? É verdade, você vê que os nordestinos lá, a maior parte é o povo de São Paulo, os palestinos, nordestinos, né? Eu vou tocar essa semana, domingo, domingo eu estou em São Paulo, fazendo três shows domingo. Na hora que eu descer do avião, a gente descer do avião, a gente pega um show 5 horas da tarde, é só pros amigos de Mombassa. É uma galera de Mombassa, que mora em São Paulo, é portão fechado lá, né? Mas de noite eu já faço dois shows, segunda mais dois, terça já vem, pra gente poder continuar o show aqui no Ceará. E eles queriam a semana todinha, né? Mas a gente, teremos dois dias pra São Paulo, e a galera recebe a gente bem demais, muito bom, graças a Deus. Porque em São Paulo tem a galera dos estados todos do nordeste, né? Eu queria que você comentasse nessa entrevista, o comentário que você me fez pela segunda vez, uma foi na Vaquejada do Pocino, outra foi hoje aqui, antes da gente conversar essa entrevista, a respeito das músicas que vêm até você. O que é que esses artistas, tipo o Cristiano Araújo, o que é que eles comentam quando você chega a cantar a música deles? Por quê? Tem artista que não gosta, que a outra banda canta, e a música dele tira o brilho dele, né? Porque já que é tão difícil uma música de sucesso. É verdade, você vê que o Cristiano Araújo, no outro dia que eu botei a música Mente Pra Mim, no outro dia ele botou no YouTube dele, na internet, agradecendo, valeu, toca do Vale, acaba indo estourar de novo. Isso pra mim é um orgulho muito grande, porque quando o meu menino, o Vaguinho do Vale, me falou, e mostrou pra mim, eu fiquei todo arrepiado, porque Deus estava fazendo chorar de alegre, porque a notícia é tão boa e tão bonita que a gente fica feliz. Se fosse até uma banda aqui do Nordeste, que às vezes é amiga da gente, bota na internet dizendo assim, vou lhe processar que você está gravando minha música, né? Mas não, fiquei feliz. Do mesmo jeito também foi Vite Léo, quando escutou eu cantando a música dele nos Paredão, lá no Iguatu, disse pro Gil Roberto, rapaz, diga esse cara aí que pode cantar nossas músicas aí, e que preza a liberação pra liberar as músicas, toma disposição. Aí é que eu fico feliz cada vez mais. Aí é que eu dou valor a botar a música do sertanejo na nossa pancada. Promove os dois, né? Promove o sertanejo e promove o forró. É, e outra, essa pancada de Vandeirão que estão tocando hoje em São Paulo, em Minas Gerais, essa dupla sertanejo agora investada, é essa mesma pancada que eu já cantava aqui, que eu já pegava aqui com brasa. Pode olhar que é a mesma pancada, é todinha. As músicas estão modificadas, estão renovando mais as músicas, criando mais melodia mais bonita, a letra mais fácil da gente pegar, uma letra de, uma música que tá, que daqui a uns dias, essas músicas sertanejas, vai ser que nem as músicas daqui, vai ser três, quatro meses. Porque toda semana eles lançando músicas, e as artistas também. E lançando artistas famosos. O artista, quando ele lança na Universitário, o sertanejo, ele já nasce famoso. E eu acho bom, porque eu tô pegando as músicas dele, e botando, misturando com as minhas aqui, né? Muito bom, a nossa conversa é sempre agradável, e sempre rende muito mais. Eu digo mesmo, você passa energia boa, você é uma pessoa do bem, e não é à toa que a sua carreira toda é brilhante, e as pessoas que vêm aqui, na semana, a gente tava divulgando na 93FM, olha, as músicas que a gente toca, telefoneia manônimo, tem gente que ama do vidro fomeco, até o Bruno Marrone. Não era eu, o primeiro lugar na rádio 93FM, também no nosso Falzão e no nosso Toró. Então, quando a gente comentou da festa, todo mundo já ficou naquela expectativa. Ah, sexta tem toca na tenda, sexta tem toca na tenda, sexta tem toca na tenda, então, todo mundo realmente tá esperando esse momento. E realmente, hoje tá lotado, porque o povo veio, porque você é do bem. Obrigado, graças a Deus. Ai, meu Deus! Toca do Vale, direto na Music Club, essa festa é prime, essa festa é top. Top ideia. É? É, top ideia. Ai, meu Deus! Qual era eu, confundir o meu carro? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Uh, simbó! Choraram! Ao vivo e mostraram. Desculpa, terceiro, a sua amiga tava no botete, caminhando que era júri que me viu passar. Se a história tá ficando sério, quem não fala minha dotero, tá brincando a minha noite, não saí pra passear. Te amo demais, não sou capaz, me diga comigo, pra não te perder, se tudo do jeito é negar. Ei! Não era eu, não era eu, não podia, o meu carro, minha roupa, meu sapato, não era eu, não era eu, não era eu, tá brincando, apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você, eu vou negando até morrer. Tô adorando! Tô adorando! Tá ótimo! A festa tá muito bom! Bem divertida! Bem divertida! Tamos lotados! E é realmente difícil! Mas tá bom! Não! Toca do vale por onde passa, né? Arrasta muito não! Tá show de bola! Tô agachando muito! Matéria é sempre, sempre certo! Estou achando ótima, porque toca no fale, tá arrebentando como sempre, em todos os seus shows, e não é só aqui, é em todos os lugares. Muito boa! Tá lotado! Tá muito bom! Muito boa a festa, casa lotada, muito bom, muito bom mesmo! Toca do vale tá 100%! Tá ótimo! Toca do vale tá arrebentando, Tô gostando forte demais! Muito bom! Toca do vale tá dando show! O amor da sua vida era eu! Eu vou amaduendo! Mesmo sabendo que tudo pode acabar! Fua! Mente pra mim, é o que eu gosto! Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro! Menina, ainda sente, que fim de ser carente, e é desse jeito que eu... Bora! Mente pra mim, é o que eu gosto! O que mais você me ilude, mas eu te adoro! Menina, ainda sente, que fim de ser carente, e é desse jeito que eu te provoco! Ah! Simbó! Toca! 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 Estourou! Dar-se o CD! Ai meu Deus! Olha dentro dos meus olhos Tem-me com boas mentiras só pra me agradar Tava que hoje eu tô contido E ainda pensei... Ai, meu Deus! Se me dá Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento Doutor Gilson, tabuleiro do nó Esse cara indocente Para que ele ainda... 93! O amor da sua... Cante comigo! Amor da festa! Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Fala! Esse caminho é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais Eu te adoro Menina indecente Que finge ser carência E é desse jeito que eu te... Ai, meu Deus! Alô, que portado! Quanto mais você me ilude mais Eu te adoro Menina indecente Que finge ser carência E é desse jeito que eu te provoco Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro E eu te adoro Alex, o portado do Mercadoria O sucesso do Brasil O top, o luxo Vai, vai, vai Vai, vai É o TACDs É o TACDs É o TACDs Andando remédio A TACDs é quem anda Se não deu valor Vai Vai, vai Se não deu valor Vai, vai Se não deu valor Vai, vai Quem vive de passado É o TACDs É o TACDs E é o TACDs É o TACDs Se não deu valor Vai, vai É o TACDs É o TACDs É o TACDs Aonde é a SEUS PASSO Se não chegava ao Fim Eu voltaria Eu voltaria Eu voltaria Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu queria ser um anjo Pra dizer apenas o que sou Te daria um par de estrelas O que eu tenho é o meu amor Eu só sei chorar contigo No meu regresso Tão medo de perder, mas de amor confesso Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus passos? Se não chegar ao fim Eu voltaria Aonde eu te pensei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Tome pra doer Ai meu Deus É top É luxo Sucesso Quando você soma assim